ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Acidentes e mortes na compensa, o homem é esmagado por caminhão. Na Constantino Nery, idoso é atropelado na faixa azul. E na zona leste, batida entre dois carros deixa o motorista preso nas ferragens. Caso Marceline, primeira audiência da justiça marcada por contradições nos depoimentos. Combate ao narcotráfico, Polícia Federal incinera mais de três toneladas de drogas na zona leste. Mais caro, o pescado pode sofrer aumento de 20% no preço até a Semana Santa. Esporte, campeonato de natação reúne os melhores da modalidade na piscina da Vila Olímpica de Manaus. E a história de mulheres que se tornaram exemplos de vida ao lutarem contra o câncer. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um homem morreu esmagado por um caminhão na Compensa, zona oeste da capital. O acidente foi por volta das oito horas da manhã. Segundo testemunhas, o motorista da caçamba tentava fazer um reparo mecânico quando o veículo perdeu o freio e o atropelou. O caminhão ainda bateu neste carro e só parou 50 metros depois ao atingir um escritório de advocacia. Por sorte, não havia ninguém no local. Ele sempre estacionou o caminhão dele ali em cima da rua, né? E dessa vez ele não teve culpa. Justamente quando ele foi fechar o caminhão, o caminhão atropelou ele. O caminhão atropelou o senhor que faleceu, veio a óbito, né? Bateu o carro da minha esposa que estava estacionado ali em cima, perto daquela moto. E entrou no consultório. O carro amorteceu o caminhão, senão ele tinha derrubado o prédio. José Malta da Silva, de 51 anos, morreu na hora. Peritos da Polícia Civil estiveram no local para coletar pistas do que pode ter causado o acidente. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal. O trânsito na área do mini-shopping da Compensa ficou congestionado. Agentes do Manaus Trans fizeram controle do tráfego até a retirada do caminhão. E ainda de manhã, o idoso morreu quando tentava atravessar a menos de 50 metros da faixa de pedestre na Avenida Constantino Neri, em frente à Arena da Amazônia. Ariovaldo Trindade de Oliveira, de 69 anos, não viu o ônibus na faixa azul, foi atropelado e arremessado para a calçada. Ele morreu na hora. O motorista do ônibus foi encaminhado ao 12º DIP para prestar depoimento. Este é o segundo acidente de trânsito com vítima fatal na faixa azul, em menos de uma semana. O primeiro foi na última terça, quando o médico urologista João Leandro de Oliveira foi atropelado por um carro. E ainda também nesta manhã, dois carros se envolveram em um acidente de trânsito no Tancredo Neves, zona leste da capital. Um dos veículos capotou depois da batida. O motorista Marcelo Queiroz Duarte, de 37 anos, ficou preso nas ferragens. Ele foi retirado pelo SAMU e levado ao Hospital Platão Araújo com alguns ferimentos. Já o outro condutor, Everton da Cruz, não sofreu ferimentos. O Zona Azul, previsto para entrar em vigor em março, deve ser adiado mais uma vez. O projeto já foi encaminhado à Casa Civil, mas ainda não tem prazo para vigorar. Estacionar nas ruas do centro da cidade nunca foi uma tarefa fácil. E o sistema de estacionamento rotativo ainda não começou. Enquanto isso, o número de vagas improvisadas cresce e motoristas seguem sem saber o que é melhor. Pagar para os flanelinhas ou para uma empresa. Vai ficar difícil para nós, porque a gente trabalha no centro, né? No caso, se eu ficar estacionado cinco horas, vai ficar muito difícil para nós que trabalham aqui. Então, vai ficar muito pesado. Aqui a gente já conhece muito bem os guardadores de carro e depois disso a gente não vai ter o tratamento que tem aqui. A gente chega, eles colocam os capacetes, ajeita os capacetes, coloca a sacola, guarda os pertences da gente. Às vezes eles cobram alguma coisa, às vezes eles não cobram. Ao todo, são 3.200 vagas distribuídas em um quadrilátero que envolve as ruas. Joaquim Nabuco, 7 de setembro, Eduardo Ribeiro e a área do Mercado Municipal. E a permanência para cada veículo vai ser de três horas no máximo. Mas a mudança pode afetar diretamente os mais de 600 guardadores de veículos que trabalham na área. A gente tem receio que a gente poderia trabalhar no máximo de três, quatro meses e não iríamos continuar. Tanto a prefeitura quanto a empresa não teria compromisso nenhum com a entidade. No caso, a Aglavã. Seria com o trabalhador individual. Júnior é um deles. Há 20 anos ganha em média 300 reais por semana. Dinheiro que ajuda no sustento da família. A insegurança vem, né? Porque a gente não sabe o nosso dia a dia depois que foi implantada a Zona Azul. Porque é daqui que a gente tira o nosso sustento. A implantação da Zona Azul registrou vários atrasos desde 2011. De acordo com o Manaus Trans, o projeto já foi encaminhado para a Casa Civil da Prefeitura de Manaus e está em análise. Até agora, ainda não tem data prevista. A gente muda de assunto para falar de campeonato amazonense de futebol. Hoje à tarde, um confronto entre dois times da parte de baixo da tabela marcou a abertura da terceira rodada do estadual. Os detalhes com a repórter Tatiana Sobreira. É Amaral e com um público pequeno aqui no Carlos Zamit, o estádio recebe os dois lanternas que nessa terceira rodada fizeram um jogo tenso. Manaus e o Rio Negro. Logo no primeiro tempo, sofre aí o Rio Negro a primeira tentativa de gol do Manaus contra o Rio Negro. Um pênalti. Vem o gol aí. Em seguida, mais dois gols com uma expulsão. Já no segundo tempo, também sob pressão, mesmo com o jogador a menos, o outro gol vem logo em seguida. E para fechar com os cinco gols, mais um gol de pênalti. Mesmo com o jogador também a menos do Rio Negro, eles não se safaram dessa. Sem dúvida nenhuma, o Manaus montou uma equipe sempre para jogar dessa maneira. Evidentemente que por alguns motivos, quanto faz, quanto Pinarol, não conseguimos apresentar o futebol que apresentamos hoje. Que é normal também, porque pegamos duas grandes equipes e hoje, consequentemente, a gente conseguiu fazer um grande jogo. Vitória então por 5 a 0 do Manaus contra o Galo, no que depender dos times que hoje jogaram aqui no campo do Carlos Zamit. A gente ainda vai ver muita bola e muito gol de placa ainda nesse estadual. Retorno com você diretamente dos estúdios. Obrigado, Tatiana. E o jogo entre São Raimundo e Operário terminou agora na colina 2 a 0 para o São Raimundo. Veja daqui a pouco as contradições que marcaram a primeira audiência de instrução do caso Marceline Schumann. E ainda, a Polícia Federal incinera mais de 3 toneladas de drogas aqui na capital.